Quando era menina, brincava sorrindo, mesmo diante dos desafios da vida. Sorri e ganhava afago pelo amor de minha mãe. Sorrindo, alegrava o coração de todos. Nesse instante, acordo recordando que ser criança é o máximo do saber. O bom, o bem e o belo da vida, zelar e amar a criança dentro de ti. Alegria é o bom, o bem e o belo da vida. Sorria, esse coração somos todos um sol a brilhar na luz da alegria. Alegria é o bom, o bem e o belo da vida. Sorria, esse coração somos todos um sol a brilhar na luz da alegria. Em sua voz resplandecente de luz, o mestre Jesus encantado dizia, Deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino dos céus é delas. Aprenda com atenção e acredite. Dentro de ti vive uma criança necessitando de cuidado e carinho para atingir a plenitude. Alegria é o maior canto da vida. Sorria, esse coração somos todos um sol a brilhar na luz da alegria. Sorria, alegria, alegria é o maior canto da vida. Sorria, esse coração somos todos um sol a brilhar na luz da alegria. Sorria, esse coração somos todos um sol a brilhar na luz da alegria. Ao brincar e sorrir, eu vivo em unidade. O universo harmônico dança no compasso do amor e na ternura. Brilha o olhar transformador de criança. A ternura dissolve todas as barreiras. O amor destrói o erro e as dores. O amor constrói uma nova vida. O amor renova as minhas forças. Alegria é o maior canto da vida. Sorria, esse coração é o maior canto da vida. Sorria, esse coração somos todos um sol a brilhar na luz da alegria. A alegria, alegria, alegria é o maior canto da vida. Sorria, esse coração somos todos um sol a brilhar na luz da alegria. Sorria, esse coração é o maior canto da vida. A alegria nos eleva e conduz a um mundo de gratidão. Com o dom da graça de viver Agradeço a Deus e a vida Agradeço a todos aqui Pela compreensão e dedicação Em construir um mundo melhor Alegria é o maior canto da vida Sorria em seu coração Somos todos um sol A brilhar na luz da alegria Alegria é o maior canto da vida Sorria em seu coração Somos todos um sol A brilhar na luz da alegria A luz primeira brilha com o sol Sinceridade, honestidade e lealdade Faz brilhar o Cristo em meu coração Acorda a criança Ó guerreiro de luz Alegria é o maior canto da vida Sorria em seu coração Somos todos um sol Somos todos um sol A brilhar na luz da alegria A alegria é o maior canto da vida Sorria em seu coração Somos todos um sol A brilhar na luz da alegria Acordar é enobrecer dando cor à vida Coloque o coração em tudo o que faz Acordar é agradecer a vida E a todos Acordar é viver em Deus E na criação Toda criança brinca, corre, pula Seja um índio, africano ou brasileiro A pátria amada resplandece em amor Quando despertamos na ordem e progresso A alegria é o maior canto da vida A alegria é o maior canto da vida Sorria em seu coração Somos todos um sol A brilhar na luz da alegria A alegria é o maior canto da vida Sorria em seu coração Somos todos um sol A brilhar na luz da alegria Ser brasileiro é ser fraterno e criativo É fazer parte de um mundo novo É um presente divino Terra sagrada Sinto em meus pés A terra a prosperar A alegria é o maior canto da vida Sorria em seu coração Somos todos um sol Somos todos um sol Somos todos um sol Somos todos um sol A brilhar na luz da alegria A alegria é o maior canto da vida Sorria em seu coração Sorria em seu coração Somos todos um sol Somos todos um sol Abrilhando a luz da alegria 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 A luz da alegria